Eu que me levanto da cama todo dia. O meu medo de morrer? Tenho. Mas tenho mais medo de outras coisas. Mortes em vida. Perda de tempo. Paralisação. Desperdício energético, espiritual. Me incomoda não aproveitar a vida. E eu digo não aproveitar no sentido de onde é que tá então o amor bom? Onde é que tá então o sentimento? Igual de paz, igual de mesmo. Por isso que eu acho que eu tô melhor. Muita palavra passou pela minha cabeça durante a minha vida toda. Muita. Passa muita. Tô realmente tentando ver o que é aproveitar. Porque graças a Deus eu tive conhecimento já de um monte de partes boas da vida. Isso me faz, me obriga a buscar outros tipos de paz, de alegria, que não sejam tão fáceis. Que não esteja numa propaganda, que não esteja num bar. Não pode ter, desculpa, fazer esse discurso religioso. Mas é isso. Mas acho que tem a ver mais com a coisa da filosofia, do desapego mesmo. Tô tentando. Ignorância, ignorância, não saber, você não sabe nada do que tá acontecendo. O que a gente chama hoje de paranormalidade, provavelmente de terciência. E uma arrogância, uma estupidez, uma violência em cima do outro, um apego. A gente sabe que vai morrer. Sabe que a passagem é curta. Sabe que é um monte de coisa. E continua agindo desse jeito. Não entende que é melhor que o coleguinha esteja feliz. Pra você ficar feliz. Não é bondade. É matemática. E essa questão de um animal versus um espiritual. Eu não acho que a gente é totalmente animal. Mas vai ganhando às vezes. Vai e cansa. Porque a gente tem a capacidade de opção. Porque a gente sabe que vai morrer. Então você pode optar pelo amor. Não tô dizendo que é fácil. Eu sou uma ignorante. Entendeu? Mas isso que me irrita. Eu acho que tem um desequilíbrio no mundo. Que a gente dá muito pouca bola pro feminino. Eu acho que Freud disse bem que somos falocratas. Que todos nós adoramos o masculino. O falo. Homens e mulheres. Que a gente acha muito mais legal. E daí quando você vai pro Oriental. Pro yin e yang. Você vê que tem que equilibrar. Que a gente só adora o guerra. O alto. O prédio. A arma. A explosão. A invasão. A coragem. Nunca o recuar. O perdoar. O desistir. O esquecer. Que aí viram o abrir as pernas. O enrabar. O tomar. O enrabar. O que isso aí a gente acha ruim. Mas se nunca ninguém der pra trás. Outra. Se nunca ninguém. Como é que vai ser? A gente vai. Pum. Estoura. Então, óbvio que é tão forte quanto o ir ou voltar. Tão forte quanto se mostrar ou não se mostrar ou se esconder ou perdoar. Isso tudo é o feminino. Isso tem pouco a ver com homens e mulheres. E cada ser humano tem que melhorar o feminino em si. As mulheres são extremamente machistas. Os gays, homens, são extremamente machistas. Não é acreditável. Eu já tenho contato com homens menos machistas do que alguns gays. Homens héteros, desculpa. Gays também são homens, óbvio. Se for isso, o feminino, ok. Agora, se for. Intriga. Porque todos os dois em excesso. É horrível. Intriga, tramas, depressão. Não desenvolvimento. Obrigada. Sou. Sou. Sou uma pata. Sou uma super idealista, no fundo. Sou romântica. Sou, sou. Acredito na luz. Desde criança, assim, eu tenho essa sensação de que a vida é curta. É aquela coisa que, de repente, um pequeno tempo abre um espaço tão grande. O tempo, na real, eu acho que é igual a nossa memória. Você tem espaços enormes, que foram momentos muito pequenos. Você tem espaços mínimos, para momentos muito longos. Não é assim. Não deve ser meio esse tempo que a gente vive também. Se a gente ficar pensando em quantidade, vencer o tempo, não dá. O tempo come os filhos. É o tempo. Todo mundo cabe dentro dele. Ele come tudo. Tem alguma outra solução? Não, não estou. Estou cada vez pior, cada vez mais nervosa. Que com a idade, entendeu? Seu saco vai ficando mais fino. A pelinha. Os hormônios mudam. E a sua paciência mesmo vai ficando... Eu estou ficando assim. Calabresa, não sei. Seu lado alemão, não sei. Mas estou com mais consciência. As pessoas pensam, Ah, isso que você está tentando ser mais calma, então você é mais calma. Não. Ao contrário. Quem tenta ser calma é porque é nervosa. Quem é muito calma tem que tentar ser nervoso. Mas posso contar uma história de calma? Muito boa. As primeiras viagens que eu fiz para o Nordeste com amigas de ônibus. Era um trecho gigante. Rio, sul da Bahia. Uma coisa assim. A gente passando por Minas. Eu fui no banheiro de noite. Era lá no fundo. Minhas amigas estavam na escadeira dois e três, dormindo. Madrugada. Abri o banheiro do ônibus. Lembra o barulho que é a banheira de ônibus? Fechei. Fechei. Aquela chavinha. Aquela. Serrinho. Justo. Serra de Minas. Meu xixi. Estou saindo. Me encravou. Tivei tancada dentro do banheiro. Eu, naquela época, usava os tamancos. Tinha, tinha vindo da Holanda. Tamanco holandês mesmo. Chiquérrima. Eu fui me desesperando, me desesperando. Todo mundo dormindo. O ônibus. Lembra a diferença de barulho. Ônibus, ônibus, ônibus. Aqueles super catêutamanco. Comecei a dar tamancadas na porta. Tamancadas no fecho, né? Pra soltar o ferrolho que entrou. Fundiu um ferro no outro. Pá, pá. E não ouvia ninguém me atendendo. E eu fio um esterroro dentro daquele banheiro. Dali a pouco, vem passando um papelzinho embaixo da porta. Aí eu fui abrindo, era um papel, um caderno universitário, grande. Quando eu fui abrindo, eu sentia no meio uma letrinha bem feminista. Calma. Eu tava metade do ânibus acordado assim, quando eu saí. Eu sou uma pessoa expressiva. Vamos dizer o mínimo. Eu souber com 20 anos. Tá mancando o fecho de uma pauta. Não. Então o conselho que eu daria pra mim seria a calma. Tchau. 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 E aí Tchau.